E mais uma vez, estamos aqui com um divém maravilhoso pra vocês. E dessa vez, Fih, vamos falar de uma novela muito icônica, muito maravilhosa que correu para que Crepúsculo pudesse andar. Pois é, né, gente. Fazia tempo que eu não via tanto surto assim. É de bom tom ficar com óculos escuros, é melhor eu tirar, né. É de um péssimo tom. É que eu sou meio vampiro, não sei se você sabe. Ai, eu sei, porque ele me morde à noite de um jeito, menina. Você que veio trazer a encomenda que eu pedi pela internet? Não, seu Ney, eu vim convidar o senhor pra fazer o Vampiro Vlad. Não participo de espetáculos macabros, não participo. Não desliga, é sobre uma novela que o senhor fez chamada Vamp. Vamp? Vamp. Não, tá enganado. Vamp, gente, é essa novela que foi um fenômeno para todos os brasileiros. Vamos combinar, né, Fih? Não, e nessa novela era um negócio assim de... Sede, né, assim... Não, sede de coisa boa, né, Fih, poxa? Sede de coisa boa, né. Inclusive, o pessoal do Novelei tava passando uma vontade lá enquanto a gente em casa tava como, Eduardo… Comendo, bebendo a nossa boa Coca-Cola sem açúcar num momento gostoso, num momento família, juntinhos. Ai, maravilhosos, gente. E Coca-Cola e Novelei, gente, clássico junto de clássico. E quando a gente une essa tradição de dividir momentos legais com quem você gosta e Coca-Cola, a magia acontece. Falou tudo, inclusive, passa essa Coca-Cola pra cá, né. Meu Deus do céu, então me dá essa daqui, porque vai que o Vlad aparece, não é? Ai, meu Deus do céu, vamos fazer um brinde? Vamos, inclusive… Não, não, não! O Vlad está aqui agora, Eduardo! Olha isso, gente. Pra quem não tá entendendo nada, no universo de Novelei todas as novelas foram apagadas da memória de todos os brasileiros. E aí, uma trupe de influenciadores digitais são escalados por ninguém mais, ninguém menos que Tony Ramos, ó. Olha… Veja só, pra recriar todos esses ícones de novelas brasileiras. A gente já falou de várias novelas aqui. Toda segunda-feira tem Novelei no YouTube da TV Globo. E toda terça tem o Di Vey. Tivemos convidados maravilhosos. E há pedidos de muitos de vocês, gente. Gente, o nosso correio eletrônico lotou. Olha, várias cartinhas, né. Todo mundo pediu, Fih. Os dois fã clubes dele infernizaram a gente. Suporte Gusta e Gusta Lovers. Gusta Lovers. Todo mundo quer o Gusta de volta! E a gente trouxe, porque não tinha outro convidado. Oi, Gusta! Oi! Vocês necessitaram de citar a minha mãe. Com certeza, ela mandou cartinha, mandou e-mail. É que a mãe da gente sempre apoia, né, amigos, os nossos surtos. Talvez a minha mãe seja a dona dos dois fã clubes. Eu não duvidaria disso, com certeza. Gente, hoje nós vamos falar um pouco aqui de Vamp, que é uma novela de vampiros, né. Começo dos anos 90 aí, muitos efeitos visuais. É um grande surto, gente. Tudo acontece ali. É uma novela que ousou. Acho que eles, assim, arriscaram e deu muito certo, né. Você achou surtada também, Gusta? Eu achei de uma coisa que é muito diferente, né. Vamp, as novelas, elas sempre tinham aquela coisa... Café da Manhã em Família, Leblon e tal. E o Vamp veio com um negócio de vampiro, maluco, uns efeitos especiais. Que hoje é péssimo, você vê, você fala... Gusta, um dos motivos pelo qual o público pediu você de volta é porque você apareceu de cuequinha, de sunguinha lá no Vale Tudo, né. Só que não foi o suficiente, aí no Vamp, aí quando recriaram no novelei, você também está de tanguinha. Por quê? Porque não precisava, né. A gente sabe que não tinha necessidade nenhuma, que fizeram. Não, tinha sim, Gusta. Tinha um apelo, né. Tinha sim. Você é o único galã do elenco, Gusta. Aí você forçou, né. Já que você assumiu que você é uma pessoa jovem, você não chegou... Óbvio que você não viu o Vamp na época, mas você já assistiu o Vamp? Não vale a pena ver de novo alguma coisa da vida? Não, o Vamp eu não assisti. Então, eu tenho lembranças, assim como Odette Reutemann. Não assisti, sei da importância, sei do Conde Vlad, sei de toda coisa Cláudio Hanna, só que eu nunca vi, eu não lembro da história. Eu sou da época do Beijo do Vampiro. Então, eu também. Que resgatou até muita coisa do Vamp, eu acho que ele quis trazer até pra uma nova geração e tal. Mas você vê, eu relembrando, assistindo novelei, a importância do Vamp assim foi enorme, né. Principalmente por causa da trilha, que já foi um hit. Cada noite preta. Olha o som de Thalita Meneguin, né gente. Que ficou maravilhosa. Uma grande cantora. Ela ficou a cara da Cláudio Hanna. Não, ficou a mesma coisa. E a voz parecida também. Como foi contracenar com a Dine? Ele é muito doido. Porque ele é um barato, assim, né. Eu acho que ele fez muito bem o papel de Vlad, inclusive. E ele é muito doido, ele é muito legal, assim. Todo mundo ficou apaixonado, assim. Porque eu acho que ele foi um dos caras que mais ficou próximo da gente, assim. Aham. Embora a gente seja do YouTube, eu acho que tem muitas referências que a gente leva pro nosso canal. Principalmente a gente. De novelas, de conteúdo Você acha que se não tivesse novela Que nem acontece no Novelei Seu trabalho seria afetado? Cara, a novela Eu acho que ela dita quem é o brasileiro Ela faz parte da nossa vida total Em tudo Então se não tivesse novela É a base do nosso entretenimento Pra tudo Então se não tivesse novela a gente não saberia muito Como criar, como fazer Tudo é editado por novela Todos os surtos de Vamp, qual o seu preferido? Você diria? Vampiro na lua Pomba natalita De Vamp A cena em si, do episódio Eu acho que mais me pegou, não da novela em si Foi o surto do Evandro Porque ele tava fazendo dois personagens Então assim, ele ficou meio a meio Teve uma hora que ele não tava entendendo mais quem ele era Então ele começou a gritar, subiu Ficou, teve um problema E o Paulo, tadinho, foi ajudar Isso foi improviso, isso não foi texto O Paulo foi ajudar e tirou a peruca dele Para, você é o Evandro Só que tava colada Tava colada mesmo Você vê um tecão de carne saindo sangue Tava colada E quando ele puxou Veio todo o pelinho do lado Eu não lembrava disso da lua Então, eu não fazia ideia disso também Por quê, né gente? Ela teve um bebê na lua Por quê? É muito a paz, né? Toda época, eu achei a galera falava que demais E a gente falava, gente, não cola Por quê, gente? Vamos reagir a algumas cenas? Vamos reagir a algumas cenas aí Já que o Gustavo quase não aparece E chamaram ele porque foi o único que topou o vinho A Thalita não quis vir Gente, a Thalita, ó Estrela, não quer falar com ninguém A Thalita, ela passou vazada aqui no corredor Eu vou falar com essas duas bichas, jamais Não divide camarim mais Tá nesse nível Fiquei sabendo, tá? Mas não gosto de repassar Porque eu não sei se é verdade Sim, mas só joguei Mas só joguei aqui Se for verdade A câmera faz assim, ó Balança assim Pode ser feito aí Que a câmera faz assim Acho que a gente só podia reagir A cena do Gustavo de, né Mais uma vez, né Um time na ponta, o diretor Mais uma vez Só pra... E aí a gente podia trabalhar com um zoom Vocês conhecem essa ferramenta? Um zoom? A gente dá um zoom ali Suas fãs estavam aguardando muito por esse momento? Eu acho que ninguém sabe Ninguém sabe, na real Agora com certeza Porque já virou no primeiro Você nunca tinha aparecido na internet De cueca de sunga? Nunca Nossa, realmente A gente só não pode seguir Vou pausar Você vê uma abertura ali, ó E pá, pausa Pô Realmente É, Gusta, parabéns É o caldeirão O caldeirão do Gusto Mais uma cena bonita, poética É, eu acho Eu acho que é um marco na sua carreira Saiu bem, né Mas vamos ver se ele sai bem agora Fazendo a comparação de looks, né Você vai ser meu filtro Adnê e Neila Torraca Com o Vlad, né O vampirão mesmo Bom, a mesma coisa A gente já comentou O que você achou, Gusto? Perfeito Com Adnê, ele... Tanto roupa Tanto figurino Quanto tudo O Ney tá mais jovem É isso que eu ia falar Na verdade Deve ter rejuvenescido um pouco Com o Adnê Mas perfeito, né É o nosso Eduard Cullen O mais próximo que chegou Babu A Ravera Holtz Olha só Ela faz um bagulho Parece aquela mulher Que vai no Tarzan, sabe A Penn Taylor Era uma caçadora de vampiros Gente Ai, chique E ela tá vestida de escoteira Eu amei Ela tá de exploradora, né Tá perfeita a caracterização também Tem até uma cruz ali A da Vum Ok, né O Evandro E o Otávio Augusto Lendário, icônico Doutor Matoso Fazendo o Doutor Matoso Metade Aí ele tá completo Aí ele tá completo Ele tá completo Deixaram o preto e banco Olha pra que a gente zoa aquela outra vez Então, pra ficar mais parecido Deixar a PB pra ficar mais parecido Pra ficar mais parecido Tá perfeito A roupa não tem nada a ver O cabelo de já Olha Gusta É que aí pegaram também Uma foto minha Desesperado, né Complicado ali Todo mundo posado E eu com a cara de louco Mas assim, tudo bem Eu já entendi A coisa do bullying Com a equipe aqui É o uniforme, né Mas você vê a minha cara É assim Você não sabe quem é Fábio Assunção Quem sou eu Tá parecido Não, achei que tá a energia O negócio é a fantasia, né É A fantasia de marinheiro, né É, dá uma coisa, né Mariana Santos E... Recriando aí, né A personagem Mari Matoso Patrícia Travassos Que fez a original Nossa, achei que ficou igual É uma das mais parecidas Pra mim, é essa O jeito dela falar Tava perfeito, assim Perfeito, perfeito demais E tem uma vibe meio Madonna Eu lembro que a personagem Tinha uma coisa meio Madonna É, esse rabo de cavalo Blonde Ambition É, nos 90 Blonde Ambition Achei demais também As referências de bicha velha, tá, gente Não se importem com isso Olha o Félix aí Mais uma vez, icônico O anjo Joaquim As asas estão aqui, inclusive, né Por que que essas novelas insistem em ter anjo, gente? Troféu de ouro pra Thalita, gente Não tenho que falar mal da Thalita Quer dizer, tem? Não tem não, gente Não tenho que falar Perfeita, cantou Cachos, beleza Sensualidade Fez a Natasha perfeitamente Dentes afiados Depois dessa incrível análise de looks Ah, eu acho que não deixou a desejar, né, Gusta? Não, eu acho que um dos figurinos Que eu mais gostei foi de Vamp Foi de Vamp Depois, o Cravo e a Rosa Porque você tava de Suga O Cravo e a Rosa, não Não, nem esse daí, você gostou Não, eu gostei do Marinheiro Do Marinheiro Do Suga, não Vamos para um momento bingo noveleiro E a gente vai entender que grau de noveleiro o Gusta é Eu acho que ele não vê novela, tá, gente Já senti aqui, ó Que ele deu um bronca aqui Hoje em dia, é É, não vê Não vê Tá Ó, ó Tá, vejo muito, nossa Pantanal você não tá por dentro Estológico Horrores Tá maravilhosa Fala aí um personagem lá que você gosta Juma E outro Também se não soubesse da Juma, né, gente Gusta, é o seguinte Nós vamos falar várias situações aqui pra você E você tem que dizer se você já fez ou não fez E citar o exemplo, dá um nome aos bois, entendeu Tá Você já chorou em uma cena triste de novela? Lógico, gente Qual? Qual? Não minta Não, agora você vai ter que... Ai, que mentira Juro, não, já, já Vamos marcar um ponto pro Gusta Então, que eu acho que é tudo bem Tá, não, mas já É que se vocês me dessem mais tempo Eu até pensava É que a gente não tem mais tempo, né Mas que agora tá aqui O diretor já falou Corre logo A gente vai ter que perguntar se o Gusta, gente Já criou um fã-clube pra alguma novela Não, né Não, mas ó Eu era muito fã do Kaique Brito e o Beijo do Vampiro E aí você quase foi o Kaique suporte É que na época não tinha isso, né Não tinha nem computador, eu acho Mas você pensou Mas eu era muito fã do Kaique Brito nessa época Sério? Muito real Porque eu não sei O Beijo do Vampiro me pegava muito Eu adorava O Beijo do Vampiro pra mim era incrível Faz sentido Mas eu ia preferir a Cláudia Arraia A Cláudia Arraia tava lá Não era o Beijo do Vampiro? Tava, tava Era, né Cláudia Arraia Mas você vê que o Kaique Brito tem um fã Tem Pelo menos, né Eu gostava dele de Bernadette Furou com amigos para ver novela? O final de Avenida Brasil Tem que furar, né, gente É uma obrigação do brasileiro Sim, mas o Brasil parou, né Todo mundo O Brasil parou Nem os seus amigos queriam sair com você nesse dia Todo mundo só queria ver a final da Avenida Brasil Você já ficou revoltado com uma personagem? Por que a Thalita? Ah, porque a Thalita, né Não, tô brincando Já ficou revoltado com algum personagem de novela assim? Conta de socar, cara Sendo muito trouxa, sendo muito envolvado Ai, que personagem chato Malhação via muito Eu fiquei durante um tempo com muita raiva Cabeção que não saia da novela Não, cabeção adorava Só gosta dos ruins, dos chatos Não Caique Brito, cabeção Mas é que durante muito tempo Da Vagabanda Ah, a Marjorie Cristiano A Marjorie Cristiano Durante um tempo ela foi vilã Eu tinha raiva dela também, gente Então eu tinha muita raiva dela Depois que ela foi ficando bozinha Eu fui gostando mais dela Ai, fui gostando A todos nós, né Marjorie Cristiano Um beijo Ela tá assistindo de casa que eu sei Certeza Beijo, amiga Saudades Saudades Você já torceu para algum vilão? Ou vilã? Nunca Não consigo Nossa, que bundão, gente Não dá Não perfeito para ser um galã mesmo Ai, não dá Tonto Não torceu para a Carminha? Não Fabiá Falcão Nazaré Eu fui embora desse programa Nunca consegui torcer O amor de Deus Gusta Você já teve uma ideia brilhante de novela? De roteiro assim, ó Pá Vou vender para a Globo Não solta muito Porque esse não rola Tem, mas tem Você tem? Tem Inovadora Novela, série Eu tenho tudo que a Globo quiser Você já sentiu saudade de uma novela depois que acabou? A do Kaique Brito Beijo do Vampiro Não, ó Malhação é uma novela Eu assistia muito Malhação Você sente saudade de Malhação? Eu sinto saudade de Malhação Eu senti uma falta Depois que você cancelaram Sim, sim Porque Malhação eu assisti durante muitos e muitos e muitos anos Então eu senti falta de Malhação Pois é, mas acabou Comprou o CD de trilha sonora Nacional e internacional De? Malhação Ah, achei que era o Beijo do Vampiro Mas era para você ou para alguém que você deu de presente? Para mim Gusta, muito, muito obrigado Foi tão gostoso Por ter voltado aqui para o GV E passar essa humilhação Mas é sério, Gusta, muito obrigado Obrigado, valeu Sucesso no projeto Tá incrível Valeu Eu acho que a Globo tem que dar uma chance para o Gusta Eu acho Comenta aí, menina Se vocês querem ver o Gusta na novela das nove É, e assim, vai dar uma seis Um Verdade Secreta, se eu não paria Não, porque das nove dá para pôr sunga Na das seis não dá E Verdade Secreta, que é tudo Então, menina, é essa Contratada Como que tá? Tem uns amassos também Tem, você pode virar cobra Então me coloca agora É isso, gente Material já tem Tá vendo? Então é isso Ele vai ser o novo velho do Rio Gente, se inscreva no canal Humor Multishow Toda terça-feira a gente está aqui com Onde veio Para comentar a Novelei Que acontece no outro canal do YouTube da Globo Que é o da TV Globo de verdade, tá? Se inscreve lá Ativa a notificação Toda segunda tem episódio novo do Novelei Esse projeto incrível da Globo com o YouTube Onde esse elenco maravilhoso Que a gente conversou bastante hoje Está recriando várias novelas icônicas Ao longo da vida dos brasileiros Nossa, se o pescoço está tão apetitoso Ai, vai Vai com força Ai, eu vou atacar Vai, sobe Vai, sobe Vai, sobe Tchau Posso fazer a cena com gosto agora? Para Tchau